Assim que eu entrei, eu vi mesas disponíveis para o corretor sentar e trabalhar, se ele estiver na região. Eu vi pessoas me atendendo muito bem e já me surpreendeu logo de cara. Então, tinha uma pessoa para apresentar todo o espaço para mim, muito bem apresentado, por sinal. E me senti realmente em casa. Foi a primeira vez, mas com certeza terão outros. Agora eu vou usar mais o Syncore, cada vez mais. Vendo essa estrutura incrível aqui também, a gente sabe que além daquele contato pela internet, a gente tem um contato físico próximo a vocês.